Não consigo ir além do teu olhar, tudo o que eu consigo é imaginar, a riqueza que existe dentro de você. O olho eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar, sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você, o que você fez ou deixou de fazer, não mudou em isso, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconheceu seu valor. Você é precioso, mais raro que o outro, por um dia ao fim, se você desistiu, Deus não vai desistir. Eu estar aqui pra te levantar, se o mundo te quiser, vai. A meia A meia A meia